A sociedade brasileira está cindida de alto a baixo entre os privilégios da classe dominante e as carências das classes dominadas, das classes populares e da classe trabalhadora. Essa cisão que racha a sociedade brasileira de cima em baixo e que se conserva por causa da forma autoritária e violenta da nossa sociedade, é ela que tem que ser quebrada. A luta de classes tem que ser uma luta por uma sociedade democrática de criação de direitos. Tem que ser isso, porque senão ela se esfacela. E a cada esfacelamento você tem ou a aceitação, vamos dizer, conformista de que a democracia é mesmo, essa democracia liberal representativa, ou você tem, pura e simplesmente, o golpe de Estado. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista do programa de entrevistas do site A Terra é Redonda. Você já deve ter percebido pelo título dessa entrevista que o vídeo, que vai começar em instantes, é a parte 1 da nossa conversa com a Marilena. Na verdade, quando gravamos o vídeo, o nosso plano era realizar uma única conversa, tudo de uma vez. Porém, desligadas as câmeras, ficamos com a impressão de que ainda havia muito a se ouvir de Marilena Schaui. Resolvemos então convidá-la para uma segunda conversa. E, para nossa alegria, ela aceitou. A segunda parte já está em produção e, muito em breve, também será publicada. Enquanto ela não sai, vocês podem ir assistindo às outras entrevistas que já estão no canal. E, para não perder a chance de receber, em primeira mão, a segunda parte, eu deixo aqui o meu convite para que você se inscreva no canal, dê seu like e deixe os seus comentários. Se você quiser ajudar ainda mais na construção do nosso programa, está oficialmente aberto o segundo nível de contribuição para os membros do canal. Nesse novo nível, você passará a ter acesso antecipado aos futuros entrevistados, podendo sugerir temas e perguntas, além, é claro, de receber o nosso reconhecimento no canal e no final de cada vídeo. Para se tornar membro do canal, basta clicar no link que vai aparecer aqui em cima. Ou então, ir à página do canal e clicar em Seja Membro. É isso. Sem mais delongas, vamos à parte 1 da nossa conversa com Marilena Schaui. Eu gostaria de dizer que o episódio de hoje é muito especial, porque nós vamos ter a honra de conversar com uma pessoa cuja história de vida já é indissociável da história do pensamento, da cultura e da democracia no nosso país. A Marilena Schaui nasceu em 1941, na cidade de São Paulo, graduou-se em Filosofia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Universidade de São Paulo, e lá ela também obteve o seu mestrado, além dos títulos de doutora, livre docente, professora titular e, finalmente, professora emérita. Em 1967, a Marilena se tornou professora de Filosofia nessa universidade, uma atividade que ela realiza até hoje como professora sênior. Naquele mesmo ano, ela foi enviada à França para concluir a sua formação como doutora. E lá ela viveu de perto os acontecimentos de maio de 68. Também recebeu, da França, as notícias dos acontecimentos da ditadura no Brasil, especialmente a implantação do AI-5 e a demissão em massa dos seus colegas da universidade. Sabendo da importância de preservar o que restava do Departamento de Filosofia, a Marilena retornou antecipadamente ao Brasil e construiu, na faculdade, uma sólida carreira intelectual. Como autora, tem mais de 30 livros publicados que tratam desde a filosofia clássica até a sexualidade, e todos eles sempre com a mais alta qualidade e riqueza. Como figura pública, a Marilena escreveu muitos artigos, participou de incontáveis entrevistas e debates, sempre mantendo sua integridade, até mesmo diante de ataques dos mais obscenos. Além disso, é importante lembrar, a Marilena também contribuiu desde o início com o site A Terra Redonda. Por fim, e não menos importante, Marilena foi membro fundador do Partido dos Trabalhadores. Também foi secretária municipal de cultura na cidade de São Paulo, na gestão da prefeita Luiz Erundina, atuando de forma implacável na defesa da democracia e da cultura dentro e fora do partido. Marilena, é uma alegria enorme conversar com você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos muito felizes de conversar com você hoje. Muito, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela apresentação tão generosa que você fez, da minha pessoa. E eu estou muito, muito contente e com muitas expectativas a respeito da entrevista. Pedindo apenas que você me contenha periodicamente, porque eu me entusiasmo, acabo falando mais do que a minha boca, falo muito. Então, eu preciso ficar contida. Com o teu entusiasmo da Marilena, tudo bem. Eu aceito o desafio. Bom, então vamos começar a nossa conversa com um dos temas, dentre muitos, que você trata em sua obra, que se destaca não só pela riqueza, mas também pela sua constante atualidade e relevância. Estou falando da ideia do Brasil como uma sociedade autoritária. Para dar, então, o pontapé da nossa conversa, eu gostaria de pedir que você falasse um pouco da sua trajetória de vida e como este problema apareceu para você. E mais, o que significa pensar o Brasil como uma sociedade autoritária? Olha, na verdade, a minha trajetória foi feita sob formas autoritárias, mas das quais eu não tinha consciência, né? Eu sempre fui considerada pelas professoras, pela família, como rebelde. E eu nunca me achei rebelde. O que eu não entendia era por que tantas ordens, por que tantas regras, né? Mas não me passava pela cabeça pensar que era uma forma da sociedade. E aí veio a ditadura. E quando a ditadura veio e os porões do Brasil apareceram, eu me dei conta, num primeiro momento, eu me dei conta da violência. da violência como forma institucionalizada das relações sociais, né? Mas, aos poucos, eu me dei conta que era uma violência que não era ocasional. Ela veio à superfície com mais clareza durante a ditadura, mas eu passei a considerar que ela era uma coisa estrutural e que isso estava na raiz da sociedade brasileira. E foi aí que eu pensei, bom, mas se essa violência é uma coisa estrutural, se ela aparece em todas as formas da relação social, é porque há algo na nossa sociedade que faz isso. E foi aí que eu pensei, bom, ela é, a nossa sociedade é vertical, hierarquizada, feita de indiferença entre o espaço público e o espaço privado e o uso do espaço público pelo espaço privado, ela tem como núcleo o espaço familiar e, portanto, a figura dos pais como os ordenadores e isso se transmite para todas as outras instituições. De tal maneira que a relação fundamental que se estabelece sempre, pelo menos a relação inicial e a relação institucional, há sempre um que manda e um que obedece. e a hierarquia é lembrada o tempo inteiro. A gente nunca presta atenção em certas frases que são repetidas comumente, mas numa briga, numa discussão, uma das personagens da discussão diz para a outra, você sabe com quem está falando? Imediatamente estabelece uma hierarquia. Eu tenho um amigo norte-americano e ele disse, engraçado, a pergunta nos Estados Unidos é, mas quem você pensa que você é? E aqui, imediatamente, você hierarquiza e você determina que você pode mais, que você sabe mais porque você manda e que a posição do outro é de obediência. Isso se espalha por todas as instituições. É assim na família, é assim na condição feminina, é assim com a condição dos servidores domésticos, depois, no interior da escola, na escola, nos partidos políticos, nas instituições do legislativo e do judiciário. Enfim, em toda parte isso está ramificado de tal modo que a violência se torna uma violência institucional e naturalizada. Você não percebe a violência, porque você se acostumou com a ideia de que uma sociedade é mesmo hierárquica, feita de autoridades e de obediência. E isso, a percepção disso, para mim, com enorme clareza, se deu justamente com a ditadura, porque ali não tinha disfarce mais. e ela foi uma espécie de lente de aumento, de lupa, para ver a miudeza do cotidiano brasileiro ter sido dessa forma. E esse autoritarismo, a pergunta é, mas como é que esse autoritarismo se espalha por toda a sociedade? Como é que ele está presente em tudo? Ele está presente graças a uma classe social cuja função é meramente ideológica. Ela não tem função econômica e não tem função diretamente política. Ela tem uma função ideológica, que é a classe média. Não vou repetir aqui a minha fala sobre a classe média, vocês sabem o que eu penso, mas é a classe média que espalha com tentáculos por toda a sociedade essa forma autoritária. E isto não só abriu um caminho para eu pensar por que que periodicamente existem ditaduras no Brasil, por que que os grandes momentos que a história oficial estabelece de mudança no Brasil são golpes de Estado. Cria as capitanias hereditárias, independência ou morte, viva a República, são golpes de Estado. Então, nós não temos um percurso em que a sociedade toma nas mãos as rédeas da política, de tal maneira que é uma estrutura social que impede a democracia. Ela já compromete a República de uma vez por todas por causa do papel do espaço privado e ela cria obstáculos ininterruptos à democracia. Porque você pega essa forma de violência e de autoritarismo, ela vai se estender para o mundo do trabalho, para o mundo da família, para o mundo da sexualidade, para o mundo dos gêneros, para o mundo dos partidos políticos, de tal maneira que essa coisa entranhada do verticalismo autoritário torna os momentos, os breves momentos democráticos quase incompreensíveis. E, de um modo geral, esses momentos democráticos vêm ou vêm de organizações dos trabalhadores, das organizações sindicais, ou vêm dos movimentos estudantis. Que, de alguma maneira, porque tanto no caso dos movimentos sindicais como no caso dos movimentos estudantis, existe uma convivência, uma convivência cotidiana, um partilhar de tarefas, de hábitos, de confidências, de ajuda mútua. E isso permite que, em instantes de deflagração, de exigência de direitos, essas formas se organizam muitas vezes, de um modo geral, no Brasil, de modo efêmero. Mas elas se realizam. Então, eu diria, a política brasileira é uma história de golpes de Estado, e a política na sociedade brasileira assume a forma de grandes movimentos intermitentes. Então, você tem a praieira, você tem a farroupilha, ou seja, você tem a inconfidência, você tem movimentos, em todas as regiões do Brasil, movimentos de libertação ou movimentos de democratização. Mas eles são intermitentes. porque a forma da sociedade brasileira esmaga tudo isso que permite liberdade e república e democracia. Ainda então, Marilena, no escopo dessa compreensão do Brasil como uma sociedade autoritária, nessa onda mais recente de autoritarismo que a gente passou, a bandeira nacional, junto com outros símbolos da pátria, a camisa da seleção, tiveram um papel central no ideário da extrema direita. Quando a gente lê o seu ensaio Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária, a gente descobre que esse fascínio pelo verde-amarelo não é uma novidade nenhuma, mas tem uma longa história junto às formas autoritárias dessa sociedade que é autoritária. O que é isso que você chama de verde-amarelismo? Qual que é a história e qual que é o lugar do verde-amarelismo no seio dessa sociedade autoritária? Tá. O primeiro momento de aparição sociopolítica e cultural do verde-amarelismo é o nosso hino nacional. Porque o nosso hino nacional, se você compara com a Marselleza ou com o hino argentino ou o hino norte-americano, são hinos em que a questão é a questão popular, a luta, a vitória, a esperança. O hino nacional brasileiro é sobre a natureza, é o gigante adormecido, é o nosso céu que tem mais estrelas, os nossos bosques que tem mais flores, o Brasil é um jardim, é uma coisa que pertence ao mundo da natureza e não ao mundo da história. Porque o mundo da história é o mundo dos seres humanos transformando e a natureza é o mundo das leis necessárias que se repetem. Então, eu diria, o primeiro instante verde-amarelo é o nosso hino nacional, em que o Brasil aparece como natureza, portanto, como verde e amarelo, as nossas matas e o nosso ouro. Bom, essa ideia ela é retomada explicitamente no modernismo com o integralismo. Quando o integralismo, quando a ação integralista brasileira é fundada e cria, portanto, com todas as letras e isso é dito na forma de um elogio de uma coisa importante que se trata do fascismo. Então, nós temos um fascismo brasileiro e o primeiro elemento desse fascismo é o símbolo e esse símbolo é o verde-amarelismo que está na bandeira. A bandeira do Brasil é uma bandeira da natureza. É o verde das nossas matas, o ouro das nossas riquezas, o céu estrelado, a paz branca e o lema positivista ordem e progresso. Ordem primeiro, progresso se der para fazer. Então, há um casamento quase espontâneo entre o verde-amarelismo e essa estrutura autoritária da sociedade brasileira. Por quê? Porque, por natureza, nós somos assim. E é criada uma imagem a respeito dos brasileiros que é fantástica. Porque, se você analisa essa sociedade autoritária e se você analisa a violência com que o verde-amarelismo se implantou através de um partido fascista, o que é espantoso é a autoimagem que o brasileiro tem de si próprio. Nós somos como? Um povo ordeiro, pacífico, generoso, cordial, recebe com alegria os estrangeiros, trata com fraternidade os desiguais e vai por aí afora. Nós temos de nós uma imagem que é a completa negação do que nós somos efetivamente. E o verde-amarelismo alimenta isso. O verde-amarelismo alimenta a ideia de que nós somos esse mundo perfeito, essa natureza que nos foi dada por Deus. Nós somos um país que Deus desejou. então você imagina o tamanho disso, porque você mescla uma visão naturalizada da sociedade e da política e não histórica e você tem uma visão teológica disto. Quer dizer, é a vontade divina que fez isso. Então, quando a bandeira verde-amarela ela reapareceu com o tamanho que ela apareceu, não foi por acaso que ela apareceu em primeiro lugar como vestimenta. Não só as camisetas, porque isso no tempo do Collor também teve, mas ela apareceu com a bandeira, a bandeira como vestimenta. O que, do ponto de vista das instituições brasileiras, é um crime. A bandeira brasileira só pode estar hasteada e de uma determinada maneira em determinadas instituições. Essa bandeira que as pessoas se enrolaram nela e foram mundo afora é um crime. O que ocorre é que em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, isso não é crime. Então, no Brasil, as pessoas se enrolaram na bandeira e, portanto, cometeram um crime. Mas elas não se enrolaram na bandeira simplesmente para exprimir nós somos o Brasil e vocês não são. Não só para exprimir uma exclusão, mas para exprimir também uma forma de poder. Então, o verde-amarelismo nunca esteve separado de formas de poder. E não é por acaso que o primeiro instante em que ele se consolida politicamente, não como uma imagem, como no hino ou como na bandeira, mas como uma ideologia, seja num partido fascista. Então, essa presença atual da bandeira como vestuário, como vestimenta, como proteção e como arma, de alguma maneira, exprime o que há de mais violento no Brasil. Porque a bandeira é usada, os que se vestem na bandeira usam a bandeira para justificar o direito de esmagar o outro. Fisicamente, psiquicamente, politicamente. É o esmagamento do outro. Porque o que significa dizer eu sou o Brasil? Significa você não é. e, portanto, é um mecanismo de exclusão e de direito à destruição. Então, você não destrói só os povos indígenas. Você destrói todos aqueles que se opõem ao que você quer e ao que você pensa. Então, e eu diria que se você juntar o autoritarismo, a violência, a origem fascista e o lugar da natureza e não da história, você pode entender esses momentos políticos em que a gente vive. Eu não me esqueço no caso do Collor como é que ele chegava aos comícios. Ele chegava à noite vindo de helicóptero e ele descia do céu. Ele descia do céu e vinha de verde e azul. Então, como enviado divino. E, no caso atual, isso não está separado das formas mais fundamentalistas do pentecostalismo. Então, eu diria que há uma dimensão teológico-política no verde-amarelismo que normalmente a gente não leva em conta. E o verde-amarelismo faz parte disso que você entende como o mito fundador? O mito fundador é algo maior do que o verde-amarelismo? O que você entende por mito fundador? Bom, um mito, como explicam os antropólogos e os historiadores da filosofia, o mito é uma narrativa a respeito a respeito da origem. Mas é uma narrativa cuja origem se perdeu também. Então, é uma narrativa da origem cuja origem se perdeu. Isso é o mito. Ninguém sabe quando ele começou, ninguém sabe quem elaborou, ele é uma coisa coletiva que é formada para dar conta de uma realidade presente. O mito é a explicação que vem das origens para dar conta do presente. Agora, eu chamo de... E a psicanálise, Freud vai dizer que um mito é a maneira pela qual uma neurose se repete. Ela vai se repetir. É o fenômeno da repetição da neurose. Então, eu tomei esses dois sentidos, o antropológico e o psicanalítico para pensar como foi construída essa imagem do Brasil, essa que eu descrevi há pouco. E eu chamei isso de mito fundador. Fundador por quê? Porque ele colocou os pilares, os fundamentos da maneira pela qual nós pensamos e vivemos o Brasil. Agora, para ele, a gente é capaz de dar a data de origem. embora eu tenha falado mito, é possível assinalar. E esse mito tem uma tríplice origem. Malgrado os seus formuladores. Eles não tinham a intenção de chegar a isto, mas foi o que eles fizeram. O primeiro é um franciscano, Joaquim de Fiori que tem uma teologia milenarista na qual ele divide o tempo a partir da ação de Deus. Então, você tem o primeiro tempo é o tempo da lei, quando Deus dá a lei ao povo judaico. depois é o tempo da graça, que é a vinda de Jesus Cristo. E o último tempo vai ser o tempo da ciência, o tempo do Espírito Santo, o tempo do saber, quando se realizará o embate entre Cristo e o anticristo, a destruição do anticristo, mil anos de felicidade na Terra e depois Cristo volta e o mundo termina e a salvação é eterna e a danação é eterna. Joaquim de Fiori considerava que se estava entrando no tempo do Espírito Santo, no tempo da ciência. Inácio de Loyola se apropria dessa ideia e os jesuítas são uma mescla de batalhão militar, porque é isso que a palavra companhia significava. Eles são um batalhão militar, eles são os guerreiros de Jesus, mas eles são também os portadores do Espírito, os portadores da sabedoria. Por isso que eles vêm fazer a catequese. Então, a primeira construção é essa. Portanto, quando o Brasil vai ser descoberto, ele vai se encaixar, agora na segunda figura. A segunda figura é Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo é um joaquimita e ele está convencido de que existe um novo mundo que, na verdade, não é novo, que é a Jerusalém celeste que está à espera. E ele convence a rainha Isabel da Espanha de que isso vai acontecer. E ele diz numa carta, porque o abade Joaquim de Fiore disse que isso aconteceria quando a Espanha ficasse livre dos mouros e tinha acabado de haver a expulsão dos mouros. Então, a rainha diz, bom, então a profecia está sendo cumprida, vai Colombo. E Colombo, quando chega e que ele vê as montanhas enevoadas que ele vê de longe, ele interpreta em termos do profeta Isaías, que fala que ele vai encontrar uma terra cuja, na qual a primavera é perene, é um jardim e um pomar perenes e os rios, no leito dos rios estão ouro, prata, rubi e safira. é assim a nova Sião, a nova Jerusalém. Colombo está convencido de que ele chegou lá e ele toma os indígenas como parte das dez tribos perdidas de Israel, porque faz parte da profecia do milênio que as dez tribos perdidas de Israel serão encontradas e ele acha que ele encontrou. Bom, então esse é o segundo elemento, Colombo. E o terceiro é o Padre Vieira, porque o Padre Vieira tem o joaquimismo jesuíta e ele tem toda uma visão escatológica do tempo do fim, escatom significa o tempo do fim, sobre o tempo do fim. Então, primeiro de tudo ele escreve um livro que se chama Profecias do Futuro. Coitado Vieira, foi parar na Inquisição, foi condenado, mas ele escreve as Profecias do Futuro, que é a volta de D. Sebastião, que D. Sebastião não morreu em Alcacer-Kibir, ele vai voltar e ele vai fazer o reino de felicidade dos mil anos. E a prova que Vieira tem de que isso vai acontecer é que o Brasil é a terra que Deus prometeu, é a terra prometida dos rios de leitos de safira, ouro e rubi, da natureza perpetuamente em festa, como dirá Olavo Bilac, e o Padre Vieira considera que é preciso realizar essa profecia do Brasil para a volta de D. Sebastião. e o Padre Vieira tem certeza de que ele encontrou a Nova Jerusalém, que é o Maranhão. Então, esses elementos vão se cruzar e vão formar uma compreensão difusa a respeito do Brasil, em que a natureza é fundamental, em que a teologia é fundamental. Isso vai aparecer nos vários messianismos, aparecem em Canudos, aparecem nos Farroupilhas, aparecem no Contestado. Então, os grandes movimentos populares, fora as insurreições políticas, são milenaristas. E, nesse milenarismo, essa imagem do Brasil como o país do futuro, como o país no qual está o centro do mundo. E é por isso que fazem Brasília naquele lugar, porque está previsto que lá é o centro do globo terrestre. Então, nós somos portadores de um universo mitológico absolutamente fantástico, bonito, lindo, esplendoroso, que, entretanto, se transforma na brutalidade da sociedade brasileira. em vez de abrir caminhos de renovação, de esperança, a ideia de que vai chegar o tempo do espírito, o tempo do saber, o tempo da ciência, o tempo do conhecimento e que nós seremos o lugar onde isso vai acontecer, é destruído pelo fato de que o Brasil faz parte do mundo capitalista e foi descoberto no interior do mercantilismo. Então, você tem um esmagamento que o modo de produção faz da elaboração ideológica da nossa fundação. Então, nós somos a natureza perpetuamente em festa. Eu gosto muito desse poema do Olavo Bilac que minha mãe fazia eu recitar na escola, minha mãe era professora, e eu recitava na escola no dia 7 de setembro. Ama com fé e orgulho criança, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Jamais verás um país como este. Olha que mar, que floresta, a natureza perpetuamente em festa é um seio de mãe a debulhar carinhos. Haja! Para desmanchar isso, vai levar muito tempo, muito tempo. E não é por acaso que o verde-amarelismo apareceu em dois momentos terríveis. ele aparece na criação de um partido fascista e apareceu com bolsonarismo. Marilena, numa entrevista que você deu ao Le Monde muitos anos atrás, você fala que o Spinoza te ajudou a entender o Brasil. Como que o Spinoza te ajudou a entender o Brasil? Então, porque entre as várias obras de Spinoza, para não mencionar a sua obra magna que é a ética, ele escreveu um livro que se chama Tratado Teológico-Político, no qual ele examina a origem da superstição, ele vai dizer que a origem da superstição é o medo e o medo é a forma pela qual os regimes monárquicos se instalam e se mantém contra aquilo que naturalmente os seres humanos fariam que é a democracia porque nenhum ser humano todo ser humano quer governar e não quer ser governado. Então, a democracia seria a forma natural. Mas, pelo medo, pela superstição e pelo medo o que você tem são os governos tirânicos que precisam de uma fundamentação e a fundamentação vai ser dada pela teologia. Então, a teologia política tem a função de dar um fundamento revelado, profético, religioso para as formas da violência política e justificá-las. E foi lendo o Tratado Teológico-Político e durante a ditadura que eu me dei conta de que era preciso escavar o que Spinoza estava dizendo porque isso me ajudava a entender essa dimensão de uma fundamentação religiosa, de uma fundamentação teológica da existência do país e da sociedade e da política. Então, eu acho que eu devo ao Spinoza essa percepção de por onde passa a violência e como teologicamente ela é justificada. E isso me levou pouco a pouco à ideia do mito fundador. Eu queria então dar um passo adiante nessa nossa discussão sobre o autoritarismo brasileiro e tocar num tema que foi o assunto do primeiro artigo que você publicou como colunista no nosso site na Terra Redonda. Nesse artigo você chama o neoliberalismo de um novo totalitarismo. O que você quer dizer com isso? Por que ele é novo e por que ele é totalitarismo? A nossa tendência tanto por causa do efetivamente acontecido quanto por causa de Hollywood é pensar os totalitarismos a partir dos seus símbolos externos. Então é a bandeira nazista é o soldado nazista é o discurso do Mussolini é a é a fala do Franco e por causa disso a nossa tendência é é pensar o totalitarismo como uma espécie de personalismo autoritário e de formação de um partido político para realizar a vontade dessa personalidade. mas não é isso o totalitarismo isso é a imagem do totalitarismo o que caracteriza o totalitarismo é o fato de que ele produz ele exige a indiferenciação de todas as instituições sociais ou seja a família a escola o trabalho a política a religião a língua a vida amorosa as artes todas todas as formas de relação e de instituições sociais são homogêneas elas não possuem uma identidade que as diferencie no caso do totalitarismo qual é a homogeneidade que elas possuem elas são todas o espelho do Estado então o Estado se organiza de forma hierárquica violenta de forma militarizada e fundado numa ideologia da identidade nacional e isto é transmitido para todas as instituições todas elas são o espelho do Estado de tal modo que a sociedade simplesmente reflete aquilo que o Estado é e não há diferenças entre os modos de vida entre os costumes entre as formas de atividade nada tudo é homogêneo como espelho da figura do Estado que organiza tudo bom então toma o neoliberalismo o que o neoliberalismo fez o neoliberalismo produziu a indiferenciação de todas as instituições sociais sob uma forma determinada que é a empresa a igreja é uma empresa a escola é uma empresa o hospital é uma empresa a família é uma empresa o indivíduo é empresário de si mesmo é uma empresa tudo são empresas qual é a novidade é que na forma clássica do totalitarismo o Estado produz a ideologia e a organização e isso a sociedade espelha agora não agora é a sociedade do mercado absoluto sob a forma da empresa que vai se refletir vai ser refletida pelo Estado e o Estado se torna ele próprio uma empresa então você tem o Estado é uma das empresas na multiplicidade de empresas que vão do indivíduo até o todo político que é o Estado isso é totalitário isso é totalitário e você percebe um dos elementos terríveis desse neototalitarismo é o que eu chamo de o neocalvinismo o que que acontece Max Weber num clássico o calvinismo e o espírito do capitalismo mostra que das teologias existentes o calvinismo é o mais adequado ao capitalismo o luteranismo nem tanto o anglicismo também nem tanto e o catolicismo de jeito nenhum por que? há um mistério que assombra todos os cristãos que é o da predestinação porque como Deus é onisciente ele sabe desde todos os tempos que você vai nascer e se você vai ser condenado ou se você vai ser salvo mas ele não revela isso então as religiões cristãs dizem você se comporte como se você fosse ser salvo porque você não sabe bom o que faz o calvinista o calvinista diz não a gente não sabe mas Deus é uma bondade infinita e ele nos dá sinais de que ele nos escolheu um dos sinais que ele nos dá é quando o nosso trabalho frutifica e a gente enriquece e portanto o trabalho que era o que havia de mais odioso porque todas as sociedades eram escravistas então não havia nada mais odioso do que o trabalho vou fazer um parêntese a palavra trabalho vem do latim tripalium que era um instrumento de tortura para os escravos é dessa palavra da tortura que vem a palavra trabalho então o trabalho era considerado coisa de escravo coisa dos servos e de repente ele se transforma na virtude máxima do ser humano porque somente trabalhando você enriquece então vamos retomar a presença do elemento vamos dizer do elemento teológico né na explicação a respeito da riqueza como virtude trabalho como virtude e da riqueza como virtude e portanto a legitimação sem peias do capitalismo uma vez feita essa essa justificativa acima dos seres humanos uma justificativa teológica ele se torna imbatível né ele se torna imbatível de tal maneira que enquanto você não não reagir a isso Marx vai ser a forma mais canônica de demolição disso essa ideia permanece ora o neoliberalismo com a ideia do empreendedorismo e do empresário de si mesmo repõe e não é por acaso que o pentecostalismo está aí repõe essa ideia calvinista de que o trabalho é virtude a preguiça é vício você tem o dever de trabalhar ora qual é o resultado perverso disso o resultado perverso é que a forma da organização empresarial capitalista vai produzindo a exclusão crescente do trabalhador ao mesmo tempo em que exige dele que ele pratique a virtude do trabalho então você tem o massacre psicológico e o massacre ideológico dos trabalhadores desempregados daquilo que as ciências sociais passaram a chamar de precariado e o sentimento de culpa que é uma coisa insuportável porque os desempregados se consideram culpados pelo desemprego e portanto você tem o neoliberalismo se realizando sob a forma da crueldade máxima produzindo uma subjetividade inteiramente depressiva feita de dor porque você continua mantendo a ideologia do trabalho como virtude e impede as pessoas de trabalhar então não o neoliberalismo deixa qualquer outro totalitarismo no chinelo se você pensar em campos de extermínio pensa os povos originários pensa os povos originários eu tenho em casa um livro do Sebastião Salgado com fotos da Serra Pelada dos garimpeiros na Serra Pelada aquilo aquilo fala sozinho você tem a Cracolândia durante a pandemia eu fui a Praça da Sé e eu não eu não pude acreditar no que eu tinha visto que era um acampamento só a região toda era um acampamento só e em frente a minha casa se formou um acampamento porque é um terreno vazio se formou um acampamento com um uma um nomadismo grande né ininterruptamente e eu ia e a gente ia conversar com eles e as mulheres sentiam vergonha e os homens se sentiam culpados era uma coisa feroz feroz falei não tem gás saindo para matar mas é o equivalente né então é um horror né o neoliberalismo é um horror e e se a gente olhar esse horror como você estava falando né o Brasil como ficou especialmente São Paulo depois da pandemia essa tragédia a gente vê né pensando no que nós conversamos até agora por um lado o Brasil como essa sociedade que é na sua estrutura autoritária e por outro esse neoliberalismo que produz essa situação contraditória de sofrimento que você apresentou nesse cruzamento surge essa nova extrema direita e a figura do Bolsonaro como que você vê a relação entre esses elementos o que que o Bolsonaro nos diz sobre esse esse confronto entre uma sociedade autoritária e um novo totalitarismo olha eu diria eu diria que eles fazem um casamento perfeito né o bolsonarismo não é uma excrescência o Bolsonaro é mas o bolsonarismo não não é uma excrescência é é o porão da sociedade brasileira né do meu modo que em 64 e 68 ele veio à tona também ele veio à tona num momento de crise econômica foi num momento de crise econômica mundial que ele pôde emergir então o bolsonarismo é a retomada política né de toda essa tradição do verde-amarelismo ele é a retomada política do 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 privilégio do espaço privado sobre o espaço público ele é a retomada pentecostal do trabalho como como virtude e portanto do desemprego como culpa ele é e ele é sobretudo a retomada da crueldade e do cinismo né o que que eu chamo de crueldade há um ensaio belíssimo de Montaigne cujo título é a covardia é a mãe da crueldade e ele vai mostrar que o covarde porque ele tem medo de tudo e porque ele tem medo de que o outro seja melhor do que ele a arma que ele usa é a crueldade então ele é cruel porque ele é covarde eu acho que este elemento é um elemento que está presente no bolsonarismo né em que em que a crueldade é a forma pela qual você disfarça o medo né você disfarça portanto a covardia por outro lado há no discurso bolsonarista uma novidade com relação a ideologia ele é uma ideologia que tem a peculiaridade de de operar com o cinismo no sentido que Adorno e Anna Harem dão ao cinismo que é a deliberação voluntária de não fazer a distinção entre o verdadeiro e o falso e de dizer a mentira como forma do discurso né então a a a o bolsonarismo ele tem ele finca raízes num solo muito fecundo que é que é o solo da sociedade brasileira e em particular não sei se você observou que pega os bem jovens e os que estão acima de 40 anos né pega essas duas faixas os que estão em formação e os que estão formados de cabeça formada né e ele ele corresponde de uma certa maneira e o 8 de janeiro eu acho que revelou uma coisa desse tipo que é eu quero eu posso eu faço eu mando e eu destruo porque assim como a obra de arte não tem valor a verdade não tem valor e eu passo por cima e destruo tudo então há essa dimensão cruel e que pra mim e que foi o que suscitou o meu um dos meus artigos na Terra Redonda foi a frase do presidente da república quando as mortes começaram quando os cemitérios mostravam as covas e que ele disse e daí eu não sou coveiro e eu pensei você é covarde porque uma crueldade deste tamanho é porque você é covarde então eu acho que a violência dos bolsonaristas e a forma cruel como eles operam tá ligada a crueldade a covardia portanto tá ligada ao medo portanto tá ligada à superstição e é o que favorece tiranias espinozanamente falando bom Marilena eu quero então agora pegar uma palavrinha que apareceu nessa sua última resposta que é uma palavrinha que a gente escuta sendo usada em todos os sentidos mas que é uma palavra importante que é a palavra ideologia em um dos seus livros o livro Cultura e Democracia você elabora a ideia de uma ideologia da competência ou um discurso competente eu queria então te perguntar o que você entende por ideologia e o que seria esse discurso competente tá antes de responder eu gostaria de contar uma historinha uma historinha com E sem H o Caio Graco era era o dono da Brasiliense e ele decidiu já nos nos meios nos meios da ditadura ele decidiu que era importante criar uma 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 pequena biblioteca de esquerda a maneira da antiga revista Brasiliense mas num outro formato livrinhos e de iniciação e ele inventou junto com Luiz Schwartz e o Caio Túlio a coleção Primeiros Passos e ele tinha ido a uma SBPC e tinha me ouvido falar sobre ideologia então ele pediu se eu podia escrever eu escrevi e foi um escândalo quando o livrinho saiu no meu departamento porque o meu departamento quer dizer os jovens professores mais jovens tinham como modelo a ideia de que uma pessoa séria não publica primeira coisa não publica quando ela publicar ela tem que publicar uma obra seríssima uma obra prima então o livro do Janotti o livro do Lebran como é que você sai seu primeiro livro é um livrinho de divulgação da Brasiliense sem consistência e foi um pega pra capar aí teve um segundo volume que eu não sei o que foi não lembro mais e um terceiro o que é o poder escrito pelo Gerard Lebran aí foi aquele banho de água fria porque o Lebran legitimou a coleção e aí eles não tinham mais coragem de criticar o que é ideologia anos depois conversando com alunos que entravam na graduação na pós-graduação 90% deles tinha lido o que é ideologia então foi só pra vocês terem uma ideia que a ideologia teve 50 edições de um milhão cada uma então foi mesmo né e foi a partir do trabalho sobre o que é a ideologia que eu fui em direção à questão da ideologia da competência né porque eu procurei tomar com relação a ideologia uma posição contrária aquela que na minha época era hegemônica que era a posição do Althusser e ele estabelecia a oposição entre ideologia e ciência né e a ideologia como discurso falso e a ciência como discurso verdadeiro e eu propus eu propus seguir mais de perto o Marx que não faz esse tipo de distinção né e a partir dele eu trabalhei a ideologia como a ideia de um discurso que é feito de lacunas é feito de silêncios porque se você preencher as lacunas e os silêncios o discurso se desmancha então não é que a ideologia seja o discurso que se opõe ao da ciência a ideologia não é mesmo como discurso um discurso competente não é consistente ela 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 só pode falar se ela não disser tudo né e o primeiro exemplo que eu que eu tomava era o salário o preço o preço justo do salário para mostrar que a ideia de preço justo e salário são duas ideias que não podem ir juntas o que você tem que silenciar para dizer que existe o preço justo do trabalho bom e foi a partir dessas dessas discussões que eu falei há um instante em que é preciso levar em consideração que a própria ciência pode ser uma forma da ideologia né e de tal maneira que não só a oposição ideologia a ciência não cabe como é possível fazer uma leitura uma interpretação da ciência como um discurso ideológico né e a minha ideia não era fazer uma uma interpretação do discurso da física da química da biologia da sociologia não era fazer isso era fazer uma uma apreciação do papel do discurso científico na sociedade e na sociedade capitalista e foi aí que eu me dei conta lendo um um discurso que o Foucault fez quando foi recebido no Colégio de France era um discurso que depois deu a ordem a ordem do discurso deu a obra a ordem do discurso mas em que ele dizia o seguinte a sociedade determina os lugares e os tempos da fala em que lugar você pode dizer isso ou não em que ocasião você pode dizer isso ou não e eu pensei não, mas é mais amplo que isso porque a sociedade a ideologia vai ela vai tomar a ciência como uma justificativa para determinar quem pode falar quando pode falar o que pode falar quem não pode falar quem tem que ouvir e a partir daí eu me dei conta que você podia tomar o discurso científico não fazer científico mas o discurso científico como uma ideologia e uma ideologia da competência quem é que tem competência para falar e quem é incompetente para falar quem é competente para ouvir quem é incompetente para não ouvir de tal maneira que a noção de competência estabelece imediatamente uma relação de autoridade de exclusão de divisão e sobretudo de dominação então você toma o discurso científico o suposto discurso científico como um critério sociopolítico de discriminação então aos competentes que podem falar os incompetentes que não podem falar e que devem ouvir e isso a isso se acrescenta os competentes não são apenas aqueles que podem falar são aqueles que devem mandar e você tem o discurso do mando que vai fazer com que o outro obedeça o ouvinte obedece e se submete então eu formulei a ideia da ideologia da competência como a forma contemporânea da dominação ideológica em que é óbvio que você domina por meio de um discurso que tem lacunas e silêncios mas é um discurso que está construído para determinar quem tem o direito à locução e ao poder e quem tem a obrigação da audição e da submissão e portanto ela é uma forma sociopolítica de exercício do poder ela esconde a dominação esconde o poder esconde tudo isso através de uma ideologia da ciência porque é a ciência tal como os ideólogos da competência a interpretam então não é o fazer científico como tal mas é a imagem que se tem da ciência como saber único verdadeiro excludente e que está sempre em progresso você conversa com os verdadeiros cientistas não é exatamente isso que eles dizem tem uma coisa chamada pesquisa longuíssima leva a vida inteira às vezes não chega a lugar nenhum a enganos e o fato de que no capitalismo 90% do que a ciência produz se torna instrumento de dominação e portanto o elogio indiscriminado da ciência se torna uma ideologia da competência em que você garante a um suposto cientista o direito de falar e de mandar e você exclui os outros ora a ideologia da competência não só está a serviço da divisão social das classes no capitalismo mas ela está a serviço também de impedir uma compreensão de um socialismo possível e de uma democracia possível e portanto de uma democracia e de um socialismo que não operam no nível da exclusão a partir da esfera do saber porque é isso que é terrível você não exclui porque você é pobre você não exclui porque você é desempregado você não exclui porque você é sindicalista você não exclui porque você é jovem você exclui porque você não tem saber é a ideia de ausência de saber que justifica esse discurso ora qual é a ideologia que responde a ideologia da competência porque a ideologia da competência não vai encontrar só uma resposta filosófica, política. Ela vai encontrar também uma apropriação negativa por um outro discurso, que é o discurso negacionista. O discurso negacionista é aquele que pretende ocupar o lugar da competência. Ou seja, o que o negacionista está dizendo? Este saber não tem competência. Quem tem competência sou eu, que posso falar e mandar. Então, vamos dizer, o negacionismo é a ideologia da competência virada do avesso. É ela mesma no seu avesso. E não a recusa dessa ideologia. Então, uma coisa é fazer a crítica da ideologia da competência, outra coisa é fazer a retomada dela pelo avesso. Ora, a crítica da ideologia da competência exige que você repense a noção de ciência no mundo capitalista. Ciência e tecnologia. Ultimamente, eu tenho trabalhado, sobretudo, sobre a questão do mundo virtual. Da inteligência artificial, não, porque não sou capaz de chegar lá. Mas da ideia de um mundo virtual. E o mundo virtual é ideologia pura. Por quê? E a produção, supostamente, técnico-científica. Ora, o que é o mundo virtual? O mundo virtual é o mundo achatado da tela, no qual não há espaço, não há corpo, não há espaço vivido. Não tem o espaço topológico da nossa vivência. Tudo está aqui. Depois, não tem tempo. Não tem o tempo vivido, nem o tempo histórico. Porque tudo se passa agora. Então, você tem a demolição do nosso corpo, do espaço vivido, do tempo vivido, da nossa relação com o mundo, da nossa percepção, que estão achatados naquilo que o Harvey chama a compressão espaço-temporal. E que o Virilô chama de acronia, a ausência de tempo, e a atopia, a ausência de lugar. Ora, há uma ciência produzindo isso. Então, o ilogio discriminado de que a ciência é o lugar do verdadeiro, devagar com a dor. Devagar com a dor. Porque ela está produzindo isto. Não toda ela. Não é toda a ciência. Mas você tem uma ciência que produz isso. Então, ou a gente vai, realmente foi uma crítica da razão instrumental, ou a gente não faz nada. Então, quando eu faço, portanto, a ideologia, me debruço sobre a questão da ideologia da competência, é tomando, entre os seus resultados, a produção de um mundo desincorporado, que é o mundo virtual. e que produz um tipo de subjetividade muito preciso, que é uma subjetividade narcisista, existir é ser visto, e uma subjetividade depressiva, porque o Freud explicou que não há narcisismo sem depressão, nem depressão sem narcisismo. Então, devagar com a dor da ciência, devagar com uma razão que não seja capaz de criticar a si mesma, e não vai engolindo a ideologia da competência como se ela fosse um anteparo ao negacionismo. Porque ela não é. O negacionismo é só o avesso dela. Eu penso assim, e, portanto, se você pensar em termos do que os totalitarismos fizeram, que o nazismo, sobretudo o fascismo nem tanto, mas o que o nazismo fez com a ciência, através da tecnologia, devagar, vai devagar. Eu considero que a razão tem efetivamente um potencial libertador, liberador. Mas qual razão? Razão comprometida com quê? Uma razão mergulhada no mundo neoliberal? Nem sei se a gente pode chamar isso de razão. Eu tenho uma visão clássica da razão. Marilena, se, então, o negacionismo não é uma resposta ao discurso da competência, se ele é, na verdade, o outro lado da moeda, qual que seria, então, uma resposta ao discurso competente? Qual seria a via de se fazer essa crítica da ideologia? Olha, eu elaborei uma ideia e que me veio a partir do estudo que eu fiz do Spinoza. Então, eu preciso contar um pouquinho a respeito do estudo que eu fiz do Spinoza para entender esse conceito que eu propus. Quando você lê o Spinoza, você percebe que cada novo conceito que ele introduz e que ele demonstra carrega dentro dele de maneira necessária a crítica e a recusa do conceito contrário a esse. eu vou dar um exemplo simples. Simples em termos, exemplo canônico. Na tradição filosófica e, sobretudo, na tradição filosófica judaico-cristã e árabe, Deus é um ser transcendente. Ele é uma substância absolutamente infinita, transcendente ao mundo e cria o mundo finito. E nós somos criaturas finitas dele. Bom, Spinoza vai introduzir a ideia da imanência de Deus. Deus é essa substância constituída por infinitos atributos infinitos. Nós conhecemos dois desses atributos que constituem a substância divina. o pensamento e a extensão. E por que nós conhecemos? Porque nós somos expressões particulares, expressões singulares desse pensamento e dessa extensão. Nosso corpo é uma expressão singular do pensamento divino e o nosso corpo uma expressão singular da extensão divina. Então, Deus é imanente e é extenso. bom, a demonstração disto carrega dentro dela sem que Spinoza precise fazer explicitamente essa crítica, carrega dentro dela a crítica e a demolição de toda a tradição da transcendência. Então, o que eu disse a respeito da ética e dos tratados políticos de Spinoza? Eles são um contradiscurso. Em vez dele se apresentar e fazer a crítica do discurso contrário, não, ele apresenta as suas ideias e as suas teses de tal modo que o discurso contrário vai caindo por si mesmo. Então, você não precisa fazer uma crítica de fora, é de dentro que o discurso contrário e o pensamento contrário vai se desmanchando. E eu chamei isso de contradiscurso. Então, a minha ideia com relação à questão da ideologia é de pensar que em vez de fazer uma crítica da ideologia que suporia a diferença entre ciência e ideologia, o que mais vale é fazer o contradiscurso. Então, você pegar o discurso ideológico e mostrar, deste pedaço para esse, tem um buraco que se for preenchido isso aqui não pode continuar. Aqui, olha, tem mais um, você vai mostrando as lacunas, mas você não vai mostrando as lacunas através de uma crítica. Como é que você vai mostrando? Você vai preenchendo. E à medida que você vai preenchendo, você demole o discurso ideológico com um contradiscurso. Um discurso que vai no interior do outro e desmancha. Então, eu penso que é mais eficaz trabalhar com a noção de contradiscurso como um trabalho no interior do próprio discurso novo, discurso novo carrega dentro dele a capacidade de ser o contradiscurso do estabelecido em vez da noção de crítica. porque você passaria a considerar, por exemplo, que toda a ciência é porque a ciência é verdadeira. A partir daí, você vai considerar que tudo que não estiver incluído aí ou é bobagem ou é falso. Ou crença. Ora, se você fizer um trabalho do contradiscurso científico, você vai dizer, você vai ver que o contradiscurso científico é a demolição dessa pretensão de que ele é o único verdadeiro que acaba com todos os que são contra ele. Pelo contrário, ele vai mostrar como é que ele é construído e na construção o que foi que ele desmanchou e o que foi que ele incorporou. Então, é uma visão eu diria interpretativa dos conceitos e do discurso. A ideia minha é não vamos falar de fora, vamos lá dentro e ver como é que funciona. Dependendo do modo como funcionar, é ideologia, dependendo do modo como funcionar, é ciência. e dependendo do modo como funcionar, é crença. Mas é lá dentro que você vai ver isso e não por contraponto a que está a ciência verdadeira, a que está a ideologia, a que está... Não, 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 não. Como é que um discurso verdadeiro demole como contradiscurso a ideologia e por isso você diz que ele é ciência e não por contraposição. A contraposição é pobre, ela não é dialética, ela não tem nada de dialético contra discurso é dialético. Ele vai trabalhando com a negação dentro do próprio discurso. Ele vai fazendo a negação da negação. E eu evitei quando eu apresentei essa ideia de dar todos os aspectos dialéticos dela e tudo porque eu fiquei receosa que aparecesse como pura e simplesmente o risco da retomada da visão de contraponto ciência e ideologia que eu queria editar. E quando eu penso o negacionismo como o avesso da ideologia da competência ele não é a negação da negação. Ele é a negação abstrata. muito bom. Então Marilena conforme agora a nossa conversa vai se aproximando do fim eu queria mudar um pouquinho o assunto e falar um pouco mais agora do nosso país. A sua trajetória pessoal tanto como intelectual como figura pública quando você atua na política ou no governo está inteiramente atrelada à história da democracia no Brasil. Desde os seus escritos sobre os desafios da democracia as suas reflexões sobre a cultura popular por detrás de tudo isso está uma história de uma vida imersa na democracia no Brasil. Sendo alguém que tem então a democracia como algo tão íntimo eu queria saber como que você avalia os retrocessos democráticos que a gente viveu recentemente e mais ainda quais que vão ser os desafios da defesa da democracia hoje e amanhã o que que a gente vai herdar das lutas pela democracia do passado e o que que nós temos de novo para enfrentar na nossa defesa da democracia Bom, eu vou começar dizendo a maneira como eu penso a democracia e porque que ela não se identifica com a concepção liberal da democracia a concepção liberal da democracia pensa a democracia como um regime político como algo que se passa na esfera do estado e com a ideia da representação através de partidos políticos por meio de eleições periódicas e a rotatividade no poder isso é muito pobre muito pobre e é um discurso de classe para a classe dominante a democracia é isso de um ponto de vista de esquerda é preciso reformular inteiramente essa noção de democracia então eu começo dizendo que a democracia e nisso eu me inspiro no Claude Lefort a democracia não é uma forma do estado a democracia é uma forma da sociedade para haver democracia você tem que ter uma sociedade democrática e você tem uma sociedade democrática numa sociedade em que os cidadãos a população tem o direito de auto-organização para reivindicar a criação de direitos novos e garantir a existência e a preservação dos direitos já dados então eu vejo a democracia como criação de direitos e como uma criação social de direitos e que vai ter uma expressão política os direitos políticos são uma parte dos direitos você tem os direitos sociais os direitos culturais os direitos históricos os direitos políticos os direitos de gênero você tem uma multiplicidade de direitos e o conjunto desses direitos recebe uma forma a partir do instante em que o poder político vai exprimir todas as lutas por essa pluralidade de direitos na consagração deles como lei então o fato de que você não pode ter democracia sem sociedade democrática faz com que por um lado o autoritarismo e a violência da sociedade brasileira faça com que mesmo a forma liberal de democracia que se implanta periodicamente no Brasil tenha existência intermitente ou seja uma sociedade democrática é uma sociedade para a qual as ideias de igualdade justiça e liberdade são universais você não pode ter igualdade entre alguns e a desigualdade para os outros você não pode ou seja a divisão de classes recoberta pela sociedade autoritária então você tem a divisão social das classes e depois você tem a cereja no bolo que é a formação autoritária e violenta da sociedade brasileira e em cima da cereja uma lasquinha de chantilly que é a democracia liberal que periodicamente se instala então eu diria que quando a gente luta em favor dos movimentos sociais dos movimentos sindicais dos movimentos populares de todas as formas de movimentos de luta por direitos todos os movimentos por habitação por 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 condições dignas de vida quando a gente luta contra aquilo que na minha opinião é a marca da sociedade brasileira a sociedade brasileira está acendida de alto a baixo entre os privilégios da classe dominante e as carências das classes dominadas das classes populares da classe trabalhadora essa divisão essa cisão que racha a sociedade brasileira de cima em baixo e que se conserva por causa da forma autoritária e violenta da nossa sociedade é ela que tem que ser quebrada a luta de classes tem que ser uma luta por uma sociedade democrática de criação de direitos tem que ser isso porque se não ela se esfacela e a cada esfacelamento você tem ou a aceitação vamos dizer conformista de que a democracia é mesmo essa democracia liberal representativa e que a política é uma coisa para corruptos mesmo e a gente sabe quem é sério não vai para a política ou você tem pura e simplesmente o golpe de Estado disfarçado ou não disfarçado então a minha a minha luta política é uma luta no interior da sociedade é por isso que eu me interessei pela questão da cultura popular foi isso que eu acho que foi o governo da Luísa Irundina o governo da Luísa Irundina foi o social a sociedade é ela e ela é o agente político porque ela traz as divisões ela traz as divisões de classe e ela tem que trabalhar essas divisões ou para diminuir ou para soterrar essas divisões então eu diria que enquanto nós formos cindidos de cima em baixo entre os privilégios da classe dominante e os privilégios e as carências da classe trabalhadora de todos os setores populares as nossas democracias não vão durar muito não tem como durar porque a cada vez que alguns dos privilégios dos privilegiados não estiverem satisfeitos eles vão lá e tomam o poder então luta social luta social precisa da luta social a gente precisa se auto-organizar socialmente eu acho que o PT fez isso durante muito tempo precisa voltar a fazer eu acho que essa é uma das novidades importantes do PSOL acho que os levantes que ocorrem são importantes mas eles tem que ter duração não pode não pode ser só um levante e não pode não pode também ser lutas específicas as lutas específicas tem que encontrar pontos de conjunção e ainda acho que são os partidos de esquerda que são capazes de fazer isso mas eu continuo dizendo uma coisa é você receber o Brasil das mãos do Fernando Henrique Cardoso outra coisa das mãos do Messias Bolsonaro um país completamente desinstitucionalizado violentado cruel uma forma caricatural do neoliberalismo com poderes desmedidos dos privilégios foram um ponto inenarrável então tem que refazer o país tem que refazer as instituições do ponto de vista político mas isso só pode ser feito se você tiver o trabalho classista social são os movimentos sociais os movimentos de classe que podem fazer isso são eles o alimento da política são eles que justificam a existência de partidos políticos se não ficamos com essa caricatura de liberalismo e esse terror de neoliberalismo no Brasil por isso que eu digo estou velha já eu vi eu nasci na ditadura do Getúlio depois eu peguei 64 depois eu peguei o Bolsonaro eu acho que eu não mereço e a minha geração não merece isso mas ao mesmo tempo eu não desanimo não então para o pessoal que está nos vendo a luta continua e nesse espírito da continuidade da luta eu queria te fazer uma última pergunta sobre um elemento que historicamente sempre foi digamos assim o motor das lutas que é a utopia um olhar para o futuro nesse mundo agora nós acabamos de sair da pandemia um período em que num nível global a sociedade se reconfigurou ainda que temporariamente de uma maneira radical em que o mundo o meio virtual as redes sociais a internet pautou as relações humanas quase de maneira hegemônica enquanto uma doença assolava o planeta e regimes autoritários de extrema direita avançavam num mundo como esse como fica a utopia? vamos começar por um mundo como esse um mundo como esse é um mundo distópico a principal característica da distopia é que ela parte da do horror da miséria da penúria da destruição da infelicidade da desesperança da maldade ela parte disso e fica aí ela tem como solo isto e a afirmação de que isto que está aqui no presente é o que estará aqui no futuro e que o futuro é mais sombrio do que isso então o ponto de partida da distopia e a afirmação dela é que o futuro está contido neste presente a marca da utopia é que ela não tem a miséria como seu ponto de chegada ela tem a miséria como seu ponto de partida o que ela afirma é qual é a situação do presente mas o presente é feito de penúria miséria privilégios doenças carência é um é feito ele é distópico o nosso presente mas é possível um outro presente a peculiaridade da utopia é que ela não propõe uma revolução no sentido clássico do termo em que você vai fazer um trabalho histórico político e transformar o que ela propõe é uma uma mudança radical de todas as relações sociais de todas as relações políticas de tudo ela propõe uma outra sociedade ela não propõe uma sociedade melhor do que essa uma sociedade que curou as feridas desta ela propõe de cima abaixo uma sociedade que seja outra e é por isso que é tão difícil a realização utópica porque a realização utópica é tem uma uma grande ambição que é de fazer surgir a sociedade outra né mas não dos escombros desta e sim do abandono desta então eu diria que a visão utópica ela é importante no nosso mundo histórico e político mas não como a ideia de que a nova sociedade virá porque nós decidimos mas que a nova sociedade virá porque nós decidimos destruir esta negar esta né negar esta aqui ponto por ponto porque se esta aqui não for negada ponto por ponto a utopia não se realiza né então eu diria que eu não tenho uma visão distópica e a minha tendência é temperar a luta histórico política com uma esperança utópica de que de que nós seremos capazes de um mundo outro não de um outro mundo mas de um mundo outro que é o que a utopia propõe né então as pessoas dizem ah não a utopia é um exercício intelectual uma forma literária não há dúvida foi assim que ela nasceu como exercício intelectual e como uma forma literária mas não foi assim que ela prosseguiu você pega os utopistas do século 19 né e eles imaginaram como seria a outra sociedade e mesmo quando Marx e Engels fazem a crítica do socialismo utópico eles não criticam o lado utópico do socialismo o que eles criticam é a ideia de que você possa chegar a ele num salto é isso que eles criticam eles não criticam a dimensão de utopia que está lá né mas que você vai chegar por um salto da vontade né e não por um pelo trabalho pelo longo trabalho de subsolo que tem que ser feito na luta de classes então socialismo utópico sim porque não perfeito Marilena e com esses ventos de esperança infelizmente chegou a hora de concluir a nossa conversa eu acho que os nossos espectadores vão concordar que essa conversa foi uma conversa riquíssima então eu te agradeço profundamente por ter vindo aqui conversar com a gente por colaborar com o site e por todo o conjunto da sua obra que é uma contribuição enorme para todos nós muito obrigada e eu quero agradecer os que vão ter paciência de me ouvir e aguentar minhas frases muito longas mas eu agradeço enormemente ter sido convidada e agradeço enormemente por ter podido falar finalmente um pouco da minha obra obrigada sempre Marilena e a vocês nosso muitíssimo obrigado por acompanhar até aqui aos que chegaram até o fim da conversa não se esqueçam de se inscreverem no canal deixar aquela curtida um comentário e se possível se tornar membro do nosso canal para que nós continuemos trazendo mais e mais convidados e continuemos discutindo todas as questões que hoje nos tocam muito obrigado e não se esqueçam